Beleza, bonita Viver assim é bom demais Não sei se você sabia Meu coração bate forte Seja noite ou seja dia Viver assim é bom demais Não sei se você sabia Meu coração bate forte Era tudo que eu queria Quando eu te vejo Minha boca fica seca Meus cabelos se arrepiam Não consigo controlar Aí é uma coisa doida O meu coração dispara Eu começo a transpirar Porque na vida sei que tudo tem um preço Mas seja ele qual for Estou disposto a pagar O que me importa é ter alegria Dentro desse peito Que só quer te amar O que me importa é ter alegria Dentro desse peito Que só quer te amar Viver assim é bom demais Não sei se você sabia Meu coração bate forte Seja noite ou seja dia Viver assim é bom demais Não sei se você sabia Meu coração bate forte Meu coração bate forte Era tudo que eu queria Viver assim é bom demais Amor Não sei se você sabia Amor Meu coração bate forte Seja noite ou seja dia Viver assim é bom demais Amor Não sei se você sabia Viver assim é bom demais Meu coração bate forte Isso é tudo que eu tinha Isso é tudo que eu tinha Esse peito que eu tinha Bate forte, tudo, era tudo que eu queria A Mórcia de Corpo É, só gelou Tá gelou, né? Nossa, cara Caiu aqui